Em Monteiro, o representante da Escola Técnica João Varela venceu este sábado a 4ª edição da Gala de Vozes Interliceus de Santo Antão, que teve lugar no Recinto 5 de Julho, no Porto Novo. Cailene Fortes e Leonardo Candeia ficaram em 2º e 3º lugares, respectivamente. A 4ª edição da Gala de Vozes Interliceus contou com a participação de 8 concorrentes de 4 das 5 escolas secundárias da ilha de Santo Antão. A noite deste sábado teve 3 momentos. Num primeiro momento os concorrentes atuaram com uma morna obrigatoriamente, num segundo momento uma música à escolha e por fim houve a habitual atuação em duetos. Carmen Monteiro, representante da Escola Técnica João Varela, foi a vencedora do concurso. A jovem estava muito contente com a conquista que, como disse, já esperava. É, completa felicidade e fui com muito esforço, mas me sabia que todo esforço e, mas Deus, não estava de bem a conseguir. Botava de esperar ou...? Não está de esperar, sim. Mas me tinhas concorrente forte também, que fui merecido, se estes de lugar também. 10 parabéns também. Este é o futuro, não este é o futuro. Cailana Fortes, também da Escola Técnica João Varela, e Leonardo Candeia, da Escola Secundária Januário Leite, foram os outros vencedores da noite. É muito gratificante, principalmente por bastante gente ter duvidado de nós. No último dia, uns dois gente dizendo umas palavras meio duras, mas a minha carma nunca nos desistir e ganheci por nós mérito. E tenho só a agradecer principalmente Deus, é que sempre tive mano hoje e mais ninguém. É um prazer enorme só de representar a minha escola, ainda mais para levar a terceiro lugar. Já é grande coisa, só estou daí, já é uma vitória. E muito agradecer a todos quem quis dar mais chegar aí e também a organizadora desse evento. Muito obrigada, me dê palavra, me dê palavra para agradecer esse prémio de terceiro lugar. A Escola Técnica João Varela conquistou o prémio de melhor dueto, um prémio que teve um sabor diferente e Carmen Monteiro explica porquê. Não te senti liso hoje, de modo não fui bastante crítico, de modo não dava de poder, coisas sobre a noção, não consegui bem enxergar aquela música, tudo fui hoje. E não é bem não rebentar. A Gala de Vozes Interliceus é um projeto da professora Joanita Fonseca, que surgiu em 2018 com o objetivo de promover, divulgar e valorizar a música tradicional caverdiana e incentivar a descoberta de talentos nas escolas. A quarta edição mereceu apreciação positiva da organização. Foi bastante cansativo, organizar um evento desse nível exigiu de parceiros, foi bem difícil encontrar parceiros para ajudar a nos realizar a escala, mas no fim não consegui realizar. Infelizmente não tive participação da Escola de Cucli por razões adversas à organização, mas o balanço foi extremamente positivo. Público aderi bastante, como sempre, nas outras edições nos Gala, não estou satisfatório, estou extremamente contente. Os Gala me dedicam a todos os concorrentes a participar, principalmente a que estou bem de longe, estou fazendo essa caminhada todo dia, bem de ensaiar para a preparação, depois estou de representar essa escola. É uma grande valia dos concorrentes, estou de representar uma escola e o objetivo desse projeto é descobrir talentos. Acho que nesse palco já não apresentar ao público, à sociedade, oito talentos. Então cabe a sociedade agora agarrar e pôs lá de cima. No palco da quarta edição da Gala de Vozes Interliceus, de Santo Antão, atuaram artistas locais e ainda o vencedor da terceira edição, Éder Fonseca. A dança também marcou presença.